Pombo Correio, voa depressa E esta carta leva para o meu amor Leva no bico que eu aqui fico esperando Pela resposta que é pra saber se ela ainda gosta de mim Pombo Correio, se acaso desencontro acontecer Não perca nem um só segundo Voar o mundo, se preciso for meu amor O mundo voa, mas me traga uma notícia Pombo Correio, voa ligeiro Meu mensageiro e essa mensagem de amor Leva no bico que eu aqui fico cantando Quer pra espantar essa tristeza que é incerteza Do amor traz Pombo Correio, nesse caso eu lhe conto Por essas linhas a que ponto quer chegar Meu coração, o que mais gosta Você pra mim seria assim a melhor resposta